Veículos dirigíveis, mapas gerados randomicamente e um novo modo de jogo chamado Citadel. Tudo isso é o que promete a Cersei 2 do CSGO. Galera, acreditem em mim, agora é real, tá mais perto do que nunca. E se não vier o update da Cersei 2 esse ano, eu largo o CSGO. Bom, antes de qualquer coisa, eu tenho que falar pra vocês que tudo, tudo nesse vídeo é especulação. Nada do que eu tô falando aqui é fato, nada é comprovado e nada é oficial. Na verdade, são apenas vazamentos. Porém, galera, vamos combinar, uma coisa é fato. Desde que saiu o Danger Zone do CSGO, em dezembro de 2018, esse modo de jogo nunca hypou. Já passaram três anos e eu nunca ouvi uma pessoa falando que o Danger Zone é divertido. Enquanto isso, a gente teve diversos jogos com o estilo Battle Royale, sem players, muito divertidos, muito legais. E o CSGO ficou pra trás, digamos assim. O único modo de jogo bem jogado do CSGO é o 5 contra 5 competitivo. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre a Cersei 2, o que vai vir pro CSGO quando sair esse update. Que agora tem um codinome de CSGO, Reborn ou Renascer, né? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Então deixa o seu like e vem. Parem, parem. O sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Uou, que boa! Ah, ah, ah! K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Galera, o Gabe Faller, um dos principais pesquisadores a respeito de vazamentos da Valve pro CSGO, fez uma thread gigantesca no Twitter, onde ele disse que passou dois dias estudando códigos do Dota 2, onde a Valve tá introduzindo muitas linhas de comando a respeito do Cersei 2 do CS. E ele separou aqui em sete posts pra falar pra gente o que ele descobriu. Bom, primeira coisa. O CSGO muito provavelmente vai passar a se chamar apenas Counter-Strike. Esse é um boato já antigo e aqui ele diz que esse update deve chamar Reborn Update, onde durante o teste vai ser possível jogar tanto na Cersei 1 quanto na Cersei 2. Ou seja, basicamente ainda vai estar sendo testado e simultaneamente a gente vai estar na Cersei 1, Cersei 2, tudo ao mesmo tempo. Outra coisa que vai ser alterada aí na Cersei 2 tem a ver aí com o player agachando. Muito provavelmente tudo muda aí na mecânica da Cersei 2, então eles estão tentando fazer tudo de um jeito que fique mais leve. Agora a terceira parte desse post aqui mais chamou a minha atenção. Veículos dirigíveis. Ele encontrou alguns arquivos que dizem que apenas algumas classes de players vão poder sentar nos veículos e que você vai poder dirigir o carro e atirar de dentro dele. Isso me lembra muito Battlefield. E com certeza vai ter uma melhora gráfica na Cersei 2, principalmente falando aí de Ray Tracing, o que faz o CS ficar muito mais realista. Todos os jogos estão utilizando essas tecnologias das placas de vídeos atuais, estão ficando mais bonitos. Por algum motivo a gente também vai ter uma ferramenta para checar o som do jogo, né? E na sexta parte do post dele eu gostei muito. Mapas gerados randomicamente. Pensa no Minecraft, imagina só se a gente tiver um CS Battle Royale que você vai andando e o mapa vai sendo geral automaticamente. Isso seria muito divertido. E o último post dele fala a respeito de jogos futuros. Um que seria chamado de Citadel, onde participariam oito times e teria veículos, galera. Pô, isso aqui seria muito irado. Andar com veículos dentro de uma cidade, combatendo contra oito times com o seu timinho ali, mano, seria sensacional um gameplay assim no CSGO. Lembrando que nada é confirmado, tá galera? Apenas especulação. Foram arquivos que foram encontrados na última atualização do Dota 2, porque lá o Dota 2 já roda na Cersei 2. Então a Valve tá testando coisas lá, pra decidir o que colocar e não colocar no update aí do CS. Essa não seria a primeira vez que veículos dirigíveis aparecem na franquia Counter Strike. A gente tá acompanhando aqui um vídeo do Counter Strike Beta 7.1, onde existiam já veículos dirigíveis. Sem dúvidas que seria muito, muito divertido trazer essa realidade de simulação de jogo, de guerra pro CSGO e não ficar só aquela de mata-mata, matchmaking, mas ter outros modos de jogos competitivos, fortes no CS, envolvendo carros, drones e quem sabe mais o quê. Como todo mundo já comentou várias vezes, esse é o ano que o Counter Strike Global Offense vai completar aí o aniversário de 10 anos, então mudanças são necessárias. E eu tô até achando que não vai rolar nenhum update durante o próximo mês, possivelmente a Valve vai deixar tudo pro final do ano. Operação nova, caixa nova, Cersei 2. Imagina só que legal a gente ter um update gigantesco mudando tudo do jogo, deixando o jogo mais bonito, as skins mais belas, mais atraentes e mais caras. Manos, eu nunca fiquei tão hypado pra jogar CS. Quando eu ouvi a palavra veículos dirigíveis, voltou na minha mente Battlefield 3, quando eu jogava alucinadamente com tanques de guerra, jatos, helicópteros. Cara, era muito divertido aquele gameplay, realmente uma simulação de guerra. Manos, eu tô hypado, velho. Eu nunca gostei do Danger Zone, eu quero jogar um Battle Royale no CSGO que seja divertido, que tenha progressão de níveis, que tenha classes que fazem algo especial, né? Assim como a gente tinha lá no Battlefield diversas classes diferentes, cada uma com habilidades e kits únicos. Eu acho que isso só teria a acrescentar pro CS, trazer mais jogadores e aumentar aí o tamanho da player base. Atualmente a gente tá quase chegando a um milhão de players jogando CS ao mesmo tempo, porém a Valve sempre tá olhando aí pras competições do CS. Temos aí o Valorant, Fortnite, Battlefield, COD. E a gente tem que olhar pra trás e ver aí, por exemplo, o Warzone, como que explodiu no mundo inteiro esse modo de jogo, que é muito divertido. E ao mesmo tempo comparar o Valorant, que tem aí os servers a 128 tics, enquanto o CS ainda tá no 64. Por isso que todo mundo joga aí em launches como o Gamers Club, né? Mas seria muito da hora se a Valve fizesse todo esse update, dobrasse o tic rate do server, desse uma atenção aí pros jogadores, colocando modos de jogos mais divertidos. E claro, trazendo logo a Cersei 2, mesmo que seja em beta test. Mas traz logo essa Cersei 2 pra gente, Valve. Se você descobriu mais alguma coisa, deixa aí embaixo nos comentários que eu quero saber. E se eu ver mais algum post na internet, mais algum vazamento, eu trago pra vocês, combinado? A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal, galera. Falou!